Ó, meu sócio! Um grande amigo, faz parte da família Abacaxi, não é verdade? Isso aí! Mais uma invenção dele, que eu experimentei aqui no churrasquinho que a gente fez esperto e que ficou bom demais, gente! Fez sucesso, hein? Fez sucesso! Ele fez, todo mundo torceu o nariz, até tomar o primeiro gole. Depois do primeiro gole, o pessoal falou assim, não, quer um também. A gente vai fazer o gin tônica com cassis. Mistura inusitada, hein? Muito simples de fazer. Mas para vocês aprenderem, vocês têm que se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho, compartilhar com os amigos e curtir a vinheta! Gente, como eu disse, a gente fez um churrasquinho ontem, começou a fazer uns drinks. O pessoal gostou tanto! Olha isso aqui! Vocês conhecem, a gente já usou várias vezes esse gin, né? Combeu essa feira! Secou uma garrafa, ó! Nada, nada! Na era! Fez sucesso, fez sucesso! Principalmente entre as mulheres! Não satisfeitos? Abrimos esse aqui, ó! Isso aí! Já foi um terço da garrafa! Aí eu falei assim, gente, acabou o gin, escondi porque eu queria gravar para vocês! Com certeza! Tá! Acho que exagerei! Peguei um pouco antes, mas segura o meu rio de velho, né gente? Então, me sério! E aí, como é que faz esse gin tônico com cassis que ficou maravilhoso? Esse drink, ele... Minha esposa que deu a ideia de misturar e fazer... Porque a gente tinha o costume de fazer gin com xarope. E eu como não gosto de xarope porque eu acho que fica muito doce... A minha esposa, ela pediu para eu comprar um licor dessa da Stock mesmo, que são licores muito bons, inclusive, e com preços mais acessíveis, né? Ela falou para eu comprar um de cassis que ela estava com vontade de tomar. E aí eu falei, quer saber? De vez de eu usar o xarope, vamos fazer essa mistureba aí com o licor de cassis, né? Com o gin, e vamos ver o que dá. E sucesso, como você viu, a garrafa secou ontem no churrasco. E aí agora a gente está gravando esse vídeo, que eu acho que vai fazer sucesso aí nas suas festas também. Com certeza! Então, basicamente, um jedizinho, né? Uma dose aqui cheia de gin, em cima de muito gelo, né? Porque drink bom é drink gelado. Com certeza! A gente está no Brasil, né? Coisa, bebida quente é na Alemanha, né? Aí a gente pega... Aqui é o seguinte, aqui é a gosto. Por que é que eu digo? Tem gente que gosta de mais doce, tem gente que gosta de menos doce. Então, para quem gosta de mais doce, enche uma dose do Jedi. Para quem gosta de menos doce, que é o caso do eu, Anderson, a gente não gosta de tão doce assim, eu vou pegar meia dose de Jedi, tá? 25 ml, 25 a 30. Aí a gente mistura aqui. A gente pode temperar esse gin a gosto, né? A gente pode temperar esse gin a gosto, ou não. Colocar um anis, né? Colocar o próprio cassis, né? Sim. Também. Colocar o que é bom. E combinar aqui também, gente. Lembra das uvas embriagadas? Ia ficar chique aqui, hein? Esse é bom também. Ia ficar chique. Beleza? Esse é bom. Mas, vamos nos burritos de tônica raiz. Agora, vamos abrir uma garrafa de tônica. Esse barulhinho é muito bom. E a gente, clássico completa com tônica. Deixar refrescante aqui. Agora, tônica é a gosto também, deixa mais ou menos até quase a boca da taça. E agora, você tem aquele... Vou pegar ali a nossa amiga bailarina. A nossa amiga bailarina. A gente mistura. Pra dar uma tchan. Não é tchan. Tchananã. 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 Isso aí. Gente, isso fica bom, viu? Fica. Fiz sucesso ontem. Fica bom demais. Saúde, vou passar pra você. Ó. O aroma dele fica fantástico, viu gente? E assim... Fica aquele fundo de gin. Dei aquele amargo... Amargo adocicado da tônica. Mas o cassis, ele vem... Pegando... Todo o restante do paladar. Então... É como se você tivesse colocado o cassis na boca e tomado um gole de gin ou de tônica. Fica fantástico. Fica gostoso mesmo. Fica bom demais. Muito bom. Gente, olha aí, ó. Gin tônica com cassis é um jeito diferente de a gente incrementar a nossa gin tônica, né? Vocês já me pediram algumas variações de gin tônica. Então, tô deixando essa aqui pra vocês de presente. Eu não, né? Nosso amigo ICL. Nosso sócio. Novo sócio aqui do canal. O dia que ele fizer sucesso, aí eu vou lembrar disso. Demorou. Demorou. O dia que a gente estiver comercializando a linha de bebidas do Boteco do Vida, já pensou? Uma caixa vem pra cá todo mês. Tudo tranquilo. Já jantou. Diga todo o lucro. Isso aí. Já jantou no lucro. É isso. Então, se você tem gostado de mais esse drink, e até sessão feira que vem, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.